Nossa princesinha é Maria Eduarda Maia de Almeida, nascida em 8 de maio de 2001. A filhinha da Yáscara e do seu Jocelino é a irmã da Nicole Caroline, da Nadiane Cristine, do Jackson Ramírez e da Nayara Karine. Com 12 anos de idade, a Nayara perdeu o seu trono e trocou suas bonecas de plástico e de pano por uma bonequinha viva. Com dois meses de idade, a Maria Eduarda já era titia. E por ser assim, temporona, é uma mistura de filha com neta. E quando a Yáscara foi dar um nome a ela, todo mundo esperava um nome com a letra N, seguida de um segundo nome com a letra C, como o nome das irmãs. Mas dessa vez, a regra foi quebrada. A Yáscara sempre falava... É Maria Eduarda! Com medo que os irmãos, coleguinhas e professores colocassem apelido na menina. Porém, como ela tinha um sobrinho quase da mesma idade, o Pedro Henrique, não deu outra, involuntariamente. Ele a apelidou de Daida e ela o apelidou de Kiki. Ah, e é claro, as amiguinhas a chamam de Duda. Criança carismática, linda, cativa. Desde nova, demonstrava muita personalidade. E a menininha foi crescendo e nunca perdeu o sorriso. Independente da idade da pessoa que conversava, tinha assunto e opinião pra tudo. Fica difícil sabermos se ela era desenvolvida para a sua idade, ou se seus irmãos eram infantis para a idade deles. E a gente ficou sabendo que ela faz umas micagens que só vendo pra acreditar. Adora música e tem um dom natural para tal. Uma voz doce que às vezes chega a ser... Estridente! E quando começou a participar de festivais junto com o Kiki, os dois mais encantavam do que cantavam. A Daida é uma tiete de nascência. Já foi fã de tantos artistas. E se viesse algum para a cidade, pronto! Valia até choro para ir vê-los. É um lugar assim! Kiki! Mas ela não é assim tão perfeitinha. Ela consegue ser borrenta. Faz umas caretas que irrita. Bate o pé e é ciumenta. Chora por tudo! Ah! Essa de chorar por tudo, ela herdou da Nayara. Eita mulher chorona! A Maria Eduarda nunca foi uma garota esportista. Apesar de adorar futebol, adora torcer. Quando pequena seguiu seu pai, era santista. Santos! Santos! Gol! Aí cresceu! E quis agradar a mamãe também. E hoje é torcedora do Internacional. A gente não vai perguntar para quem ela torceria em um jogo de Santos e Inter. Ela adora sair com os amigos, viajar, cantar, tocar violão, ter o seu tempo com Deus, dançar. E olha, a mocinha tem um gingado! E gosta de passar o tempo no celular. Ela gosta de muitos estilos de música. Teve a fase do sertanejo. A fase da tradição gaúcha. Do pop. Eu amo o Dusty! Dusty! Mas o que ela tem ouvido mesmo e adorado é o bom e velho rock'n'roll. I wanna rock! Mesmo sendo cedo para saber o que ela quer para a vida inteira, ela já tem algo em mente. Fala em ser agrônoma. Seguir os passos do papai. Seus sonhos são viajar, conhecer o mundo, em especial a Califórnia. Welcome to the Hotel Califórnia. Tão citada nas músicas que ouve. California. E também ir a um show do Red Hot Chili Peppers. 15 anos. 15 anos. 15 anos de tudo. De experiências, de felicidades, de tristezas, de despedidas, de risos e gargalhadas. Mas 15 anos de aprendizado. Completar 15 anos não é só ganhar uma festa ou fechar as 15 primaveras. 15 anos é ter certeza de que aproveitou e respeitou cada tempo da sua vida. 15 anos é ser menina num dia e mulher no outro. É reconhecer cada passo que deu para chegar até onde chegou. É. 15 anos é mais uma etapa da sua vida, Maria Eduarda. Que haverá mudanças. Você deixará algumas coisas de lado, porque sabe que aquilo não é mais necessário quando se tem 15 anos. E quem aqui torce pela felicidade da Daida? Fique em pé e bata palmas à aniversariante! 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 Fique em pé e bata palmas à aniversariante!